A escritora Raquel de Queiroz viu um OVNI em Quixadá, no Ceará, depois da vinheta. Olá pessoal, eu sou o Edson Boaventura Júnior, sejam bem-vindos ao canal Enigmas e Mistérios. E hoje a gente está com mais uma personagem famosa da literatura brasileira que viu OVNI, que teve um envolvimento com o fenômeno OVNI, e numa cidade que já é conhecida aí de vocês, Quixadá, no Ceará, onde tem um monte de avistamento. Ela conta aí que por volta das 18 horas e 30 minutos, ela, mais o marido, mais algumas pessoas da fazenda, viram um fenômeno muito interessante. E o legal dessa história é que ela ficou registrada em livro, Eu tenho o livro O Caçador de Tatu, e nesse livro aqui ela conta, a partir da página 34, essa história bem interessante. Além do livro, naquela época, na década de 60, ela chegou a fazer algumas matérias para a revista O Cruzeiro, onde ela contou esse avistamento que ela teve, e vários jornais naquela época, inclusive, noticiaram este fato, como o Diário do Nordeste e outros, né? E mais recentemente, a gente tem uma revista aqui, que é Isto É Gente, Nessa revista foi publicada uma matéria intitulada aqui, Eu Já Vi Disco Voador. E a Raquel de Queiroz, ela chegou a comentar de forma resumida até essa experiência que ela teve. Está aqui nessa página, Show no Céu do Ceará. Então está aqui a Raquel de Queiroz, e contando aqui parte dessa experiência. Eu estou tentando conseguir um depoimento dela em áudio, onde ela conta essa história. Ainda não obtive isso. A partir do momento que eu conseguir, eu vou trazer em primeira mão aí, para vocês aí que estão me assistindo. Hoje eu vou ficar devendo a voz da própria Raquel de Queiroz, mas nós temos o livro dela aqui. Então, para a gente não perder essa história, não perder nenhum detalhe interessante dessa história, eu vou ler aqui para você esse avistamento que ela teve de um objeto voador não identificado. Então, na página 34, ela começa falando o seguinte, Hoje não vou fazer uma crônica, como as de todo dia. Hoje quero apenas dar um depoimento. Deixe-me afirmar de saída que nestas linhas abaixo, não digo uma letra que não seja estritamente a verdade. Só a verdade. Nada mais que a verdade. Como um depoimento em juízo, sob juramento. Escrevo do sertão, onde vim passar férias. E o fato que vou contar aconteceu ontem, dia 13 de maio de 1960, na minha fazenda, não me deixes. Distrito de Daniel de Queiroz, município de Quixadá, Ceará. Seria um seis e meia da tarde, aqui o crepúsculo é cedo e rápido. E já escurecera de todo. A lua iria nascer bem mais tarde e o céu estava cheio de estrelas. Minha tia Arcelina viera da sua fazenda Guanabara me fazer uma visita. E nós conversávamos as duas na sala de jantar. Quando um grito de meu marido nos chamou ao Alpendre, onde ele estava com alguns homens da fazenda. Todos olhavam o céu. Em direção norte, quase noroeste, a umas duas braças acima da linha do horizonte, uma luz brilhava como uma estrela grande, talvez um pouco menos clara do que Vésper. E a sua luz era alaranjada. Era essa luz cercada por uma espécie de halo luminoso e nevoento, como uma nuvem transparente iluminada, de forma circular, do tamanho daquela lagoa, que às vezes cerca a lua. E aquela luz, com seu halo, se deslocava horizontalmente em sentido do leste. Ora em incrível velocidade, ora mais devagar. Às vezes, mesmo se detinha. Também o seu clarão variava. Ora forte e alongado, como essas estrelas de Natal das gravuras, Ora quase sumia, ficando reduzido apenas a grande bola fosca, nevoenta. E essas variações de tamanho e intensidade luminosas se sucediam de acordo com os movimentos do objeto, na sua caprichosa aproximação. Mas nunca deixou a horizontal. Desse modo, andou ele pelo céu durante uns 10 minutos ou mais. Tinha percorrido um bom quarto do círculo total do horizonte, sempre na direção do nascente. E já estava francamente a nordeste, quando embicou para a frente, para o norte e bruscamente sumiu. Assim como quem apaga um comutador elétrico. Esperamos um pouco para ver se voltava. Não voltou. Corremos então ao relógio. Eram 6 e 3 quartos, ou seja, 18 e 45. Tinha se passado aí 15 minutos do avistamento que eles tiveram lá na fazenda. Não me deixes. E ela prossegue aqui falando das testemunhas, da quantidade de pessoas que viram esse fenômeno lá no Ceará. Ela continua aqui. Pelo menos umas 20 pessoas estavam conosco, no terreiro da fazenda. E todos viram o que nós vimos. Trabalhadores que chegaram para o serviço hoje pela manhã, e que moram a alguns quilômetros de distância, nos vêm contar a mesma coisa. Afirmam alguns deles que já viram esse mesmo corpo luminoso a brilhar no céu. Outras vezes nos falam em 4 vezes. Dizem que nessas outras aparições, a luz se aproximou muito mais, ficando muito maior. Dizem também que essa luz aparece em janeiro e em maio. Talvez porque nesses meses estão mais atentos ao céu, esperando as chuvas de começo e de fim de inverno. Que coisa seria essa que ontem andava pelo céu, com a sua luz e o halo? Acho que para a definir, o melhor é recorrer à expressão já cautelosamente oficializada. Objeto voador não identificado. Mas não afirmo. Porém, isso ele era. Não era uma estrela cadente, não era avião, não. De maneira nenhuma. Não seria nenhum meteoro, nenhuma coisa da natureza, com aquela deliberação no voo. Com aqueles caprichos de parada e corrida. Com aquele jeito de ficar perneirando no céu como uma ave. Não dentro daquilo, animando aquilo, havia uma coisa viva, consciente. E não fazia ruído nenhum. Poderia recolher os testemunhos dos vizinhos que estão acorrendo a contar o que assistiram. O mesmo que nós vimos aqui em casa. A bola enevoada, feito uma lua, e no meio dela uma luz forte, uma espécie de núcleo, que aumentava e diminuía, correndo sempre na horizontal e do poente para o nascente. Muita gente está assombrada. Um parente meu conta que precisou acalmar energicamente as mulheres que aos gritos de meu Jesus, misericórdia, caíam de joelhos no chão chorando. Sim, em redor de muitas léguas daqui, creio que se pode encolher muitíssimos testemunhos. Centenas, talvez. Mas faço questão de não afirmar nada por ouvir dizer. Dou apenas o meu testemunho. Não é imaginação, não é nervoso, não são coisas do chamado temperamento artístico. Sou uma mulher calma, com lamentável tendência para o materialismo e o lado positivo das coisas. Sempre me queixo da minha falta de imaginação. Ah, tivesse eu imaginação, poderia talvez ser realmente uma romancista. Mas o caso de ontem não tem nada comigo nem com o meu temperamento, com minhas crenças e descrenças. Isso de ontem eu vi. E aí ela data aqui dia 4 de junho de 1960, terminando aqui o relato dela na página 36 do livro O Caçador de Tatu. Eu queria acrescentar só mais uma coisinha. A Raquel de Queiroz, ela foi uma escritora talentosa, escreveu vários livros. Ela foi a primeira mulher a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, né? Então era uma pessoa bem conhecida, uma pessoa bem sensata, esteve envolvida aí com política, tinha suas ideias, diziam aí, entre aspas, revolucionárias também. Foi uma pessoa que marcou a sua época. inclusive a fazenda Não Me Deixes, atualmente ela está aberta à visitação lá na cidade de Quixadá, no Ceará, e foi palco desse fenômeno ufológico que hoje eu narro aí pra vocês. Então, se você gostou desse caso, clica no joinha, depois deixa os seus comentários. Se não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva no nosso canal e até o próximo programa ou vídeo ou live ou podcast com o Edson Boaventura Júnior.